0 1 1 2 2 3 3 5 5 6 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 14 Tem que malter alguém? Eu vou investigar isso Tem muita gente vindo aqui Nós precisamos de um carro aqui MSP Caralho, olha o tanto de morto que eu deixei aqui Essa é a vida Oh, f*** Olha só Tchau, tchau.